... que normalmente não convive em algum dia, né? Pois é que o sistema nacional proporciona este momento de felicidade ao que todo mundo convive lá de lado, ao que no dia a dia não é assim, né? Isso é algo que o exército não adora, o cara que faz 7-0 igual a gente, porque é isso. Você está vendo, meu irmão? Você tem a minha taxa que você não compreende, a mudança de mentalidade é uma mudança de postura, entende? Eu vou falar com vocês. Eu não tenho que fazer isso. Eu nunca vi guerra de condomínio de rosto, eu nunca vi guerra de político, eu nunca vi, mano, rico, então quando digo, só a gente faz isso aí. Isso é preparo. Eu tenho a minha taxa, eu tenho a minha taxa. E todo mundo convive aqui, eu tenho que conviver lá fora também. Isso aqui, esse momento, tem que ter incentivo, lá fora tem que ter igual, todo mundo até fabulado, os caras que estão na periferia, todos os professores com a gente, enquanto a gente continuar a ser matrícula, não vai mudar porra nenhuma. Eu estou falando com quem, no momento que eu estava de motel, o povo que eu assisti de televisão, eu vi de hoje que pra hoje é aquele Natal, um século e tudo o que eu fiz. Coisas que em São Paulo já não acontecem mais, porque em São Paulo a rua se disciplinou, a rua se é inconsciente, irmão, que a gente não pode ficar sem matrícula, se destruindo, porque todos os legais, todos os... para lá fora tem dois tiros no peito, Faça-se no peito, a culpa minha de vidro Faça-se no peito, faça-se no peito Faça-se no peito, cair de vestirро Faça-se no peito, pra corê se ele for Pra escolta? Duas minhas caçãs Do grito, fritaram e bedespan Faça-se no peito, pra tudo A CIDADE NO BRASIL 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 Então a boca branca tem um tiro no peito, um tiro no peito, a boca branca tem dois filhos no peito, um tiro no peito, um tiro no peito,